Olá, o meu nome é Ondina Sousa e trabalho na Decathlon. Há 20 anos integrei na primeira Decathlon em Portugal, a loja da Amadora. A maior loja de esporte em Portugal. Foi esta frase que me fascinou quando me candidatei à Decathlon. Este mote, aliado à paixão pelo desporto, só podia ser o melhor local para trabalhar aos 20 anos. Estava certo. Passados 20 anos, continuou a vestir o colete com a mesma paixão. Ao longo deste tempo, tive a oportunidade de integrar 3 lojas. Amadora, Maia e Braga. Onde já conheci milhares de decathlonianos que partilham os mesmos valores. Vitalidade, responsabilidade, generosidade e autenticidade. É para mim um prazer enorme continuar a fazer parte desta equipa que me permite todos os dias vir para a Decathlon com uma motivação renovada. Obrigada, Decathlon. Opa!